bom dia gente tudo bem com vocês vou mostrar as flores agora aqui a minhas matrizes depois de eu cortar as ponteiras dela para usar para fazer enxerto já estão todas de volta no local delas aqui no sol e agora torcer para além de ter chuva ter algum solzinho de vez em quando para elas começar a emitir brotação olha cortei a ponteira de quase todas algumas com flores essa dali eu não mexi é uma amarelinha creme e a maioria delas eu eu cortei a ponteira e claro que para elas voltar para chuva para o tempo delas eu usei a cola para selar a ponta onde eu cortei algumas essas essa daqui e aquela ali a da lila eu não cortei mas elas continuam no local delas aqui todas eu usei só a ponteira essa daqui é a bridal todas eu usei só a ponteira dela porque eu só precisava fazer matrizes para mim então eu ainda estou preparando as mudinhas que vão ser os cavalos que vão receber esse restante do material genético provavelmente só o ano que vem estamos com muita chuva essa daqui aquela bem comprida não tive coragem de cortar mais ainda para fazer enxerto talvez semana que vem eu faço que eu vou fazer uns enxertos para mostrar para vocês semana que vem enxerto de pressão aí talvez eu corto ela eu dou continuidade no corte dela mas por enquanto ela está selada com cola e está aqui no lugar dela novamente aqui é a outra da amarela creme vem a chuva necessidade que a gente precisa a chuva a gente não fica sem água mas junto vem as pragas não sei se vocês viram abelhinha preta arapuã acabou de voar daqui e essas abelhas quando elas atacam as plantas da gente elas acabam eu preciso fazer também um uma polvilização de vou usar a calda de fumo como proteção contra o ataque das dos insetos usar como inseticida essa daqui é uma das minhas de semente parece que ela vai ser muito bonita olha só que ela não está com muita animação para abrir não e aqui continuam as que eu cortei as ponteiras poucas flores caiu agora vou mostrar para vocês os enxertos já estão todos prontos todos na sombra as matrizes que eu só cortei só eu posso pude trazer para o sol para chuva normal sem nenhum problema desde que esteja todo selado com cola para não entrar água para não apodrecer não dar fungos então eu posso trazer para o sol com segurança mas os enxertos eu mantenho eles na sombra até eles começarem a brotação até eles começarem a brotação até a planta reconhecer que está com com enxerto nelas e começar a brotação deixa eu ver se tem algumas florzinhas aqui para mostrar para vocês poucas muitos botões muitos não estão segurando aqui tem uma uva também não abriu todas mas totalmente começou a abrir hoje mas era isso que eu queria mostrar para vocês sobre os enxertos então vou mostrar agora os enxertos pronto e convido vocês para me acompanharem mais esse vídeo aqui deixa eu me aproximar mais aqui usei um cavalo muito muito potente mesmo olha o tamanho desse cavalo para enxertar uma bridal buquê coloquei três enxertos da bridal enxerto de ponteiras aqui está a mudinha que eu estou germinando que eu fiz a semeadura mostrando para vocês olha como elas estão todas as que germinaram estão aqui crescendo ali são os enxertos alguns alguns eu peguei do meio a maioria de ponteira mas outros peguei do meio do galho mas também tudo com cola esse branco que está ali é o talco antisséptico aquele talco que a gente usa para colocar em calçado para não dar chulé que eu fiz outro dia a limpeza aqui são todos os enxertos aqui eu tenho essa cobertura esse telhado então o sol ele vai passar acima do telhado aí aqui elas vão ficar na sombra o dia todo não vão pegar nem o sol da manhã e nem o sol da tarde porque eu não quero que essas ponteiras murcha se essas ponteiras murchar tem algumas bem fininhas que a planta era bem fininha essa é a só só solam o nome dela parece se não me engano então tem umas ponteiras muito fininha então eu não posso não quero deixar pegar sol para ela não desidratar enquanto a planta não mandar e começar a mandar seiva para elas eu vou deixar na sombra só depois que elas começarem emitir brotação nova e que eu ver que os enxertos já pegaram e que eu vou deixar na sombra só depois que elas começarem emitir brotação nova aí sim aí eu começo a levar para o sol todas identificadas com plaquinha com o nome delas para eu não me perder aqui tenho nessa baguncinha minha aqui ali atrás no fundo são os balde que eu faço aquela fermentação da borra de café e aí eu usei esse espaço que é na sombra também para manter os enxertos essa daqui algumas que vocês vão ver um galho bem grandão assim é porque já tá já tinha um enxerto então eu só precisei refazer nos lugares que que não pegou a primeira vez olha todos os cavalos bem bacana lembrando novamente que esses enxertos não estão à venda são matrizes que eu estou preparando para mim para eu poder ter uma quantidade maior de material genético para o próximo ano para eu começar a fazer meus enxertos então ao mesmo tempo que eu estou aumentando as minhas matrizes eu estou produzindo as minhas matrizes eu estou produzindo as mudinhas que vão servir de cavalos olha essa daqui com cinco enxertos deixa eu ver quem foi que eu coloquei aqui sol nascente coloquei cinco enxertos da sol nascente que é uma laranjada muito bonito olha a maioria são de ponteira ali atrás é uma planta que eu fiz a poda radical então ela está na sombra também se recuperando antes de ir para o sol usei todos aqueles cavalos grandes que eu tinha são cavalos de dois anos essa daqui foi o enxerto que eu fiz para vocês fiz completo colocando o saquinho em forma de estufa as outras todas ali eu não coloquei o saquinho porque como eu falei lá no vídeo a gente está com uma a umidade do ar bem boa bem bacana então eu fiz esse daqui como eu fiz o enxerto mostrando para vocês eu fiz completo e coloquei o saquinho que seria a forma que eu uso no tempo da seca então agora como não tem necessidade eu não coloquei nas outras ali e esses aqui são enxerto de pressão esse aqui eu não não filmei para vocês verem vai ter logo logo os próximos vídeos aí no canal eu mostrando o enxerto de pressão por enquanto eu fiz com cola aqui tem mais dois esse daqui e esse aqui ó que são enxerto de pressão os próximos vídeos eu mostro para vocês como que eu faço é isso daí gente eu queria mostrar para vocês os enxertos todos depois de pronto aqui agora só estão na sombra recuperando ali são galhos os galhos que eu fiz a poda que em breve eu vou mostrar para vocês também como eu faço para enraizar ali atrás eu tenho alguns galhos já enraizado que eu preciso passar para vasos e ali algumas mudas arrancada que eu também ainda não tive tempo de plantar algumas que chegou pelo correio que tá nessa bagunça aqui e eu ainda não pude plantar porque eu tava fazendo os enxertos essa daqui deixa eu ver aqui atrás essa é a riana uma flor linda linda a riana olha o tamanho desse enxerto chegou pelo correio semana passada chegou com folhas chegou perfeito em perfeito estado deixa eu ver as outras aqui embaixo nossa que bagunça que tá aqui mas normal essa é a nr 12 elas chegaram todas com folha eu que fiz o corte aqui porque como eu vou poder plantar só segunda-feira e essa estaca que eu ganhei de brinde do local que eu comprei outras estaca para eu enraizar todas aí então serviço é o que não falta para fazer aqui a minha riana linda maravilhosa olha só e a flor é mais linda ainda mas olha o tamanho desse enxerto olha que enxerto maravilhoso e chegou já acho que quinta-feira pelo correio eu ainda não tive tempo de plantar isso vai ficar para segunda-feira graças a Deus a gente tá com um clima bem bom aqui não vai acontecer dela desidratar gente ficam todos com Deus tenham um bom dia um bom final de semana para todos gratidão a vocês ficam todos com Deus né aí vem vem né